A agência de notícias russas Tais publicou hoje que estão abertas as negociações para Charles Dubronks vs Islã Makachev. Os pesos leves se encontrariam no dia 24 de outubro, no UFC 254, que será estrelado por Habib Nurmagomedov vs Justin Gates. E aí, um, faz sentido, porque o Makachev é o principal sparring do Habib, eles costumam lutar no mesmo card. 2. O repórter Igor Lazorin, que revelou essa informação, é muito bem conectado com o pessoal ao lado da questão. A grande questão aqui é, faz sentido o Charlinho, vindo de 7 vitórias consecutivas, pegar mais um cara que está atrás dele no ranking? Sendo esse cara, o 11º da lista, menos ranqueado do que o Kevin Lee, última vítima do brasileiro. A minha resposta de bate-pronto seria altíssimo risco, baixa recompensa e todo aquele papo que vocês já estão carecas de saber. Por serviços prestados e pela fase que atravessa, não é nem mais questão de merecer. Charles, o número 6, demanda pelo menos um top 5 ou top 3. Mas aí deixei a poeira baixar e parei para pensar um pouco sobre. E cheguei à conclusão que toda a ira direcionada ao empresário do cara lá no Instagram do 6º round não faz tanto sentido. E vou explicar por quê. Em primeiro lugar, não há muitas opções mais vistosas disponíveis por aí. Habib Gates casados, Tony Ferguson e Dustin Poirier é quase certo e quando a McGregor está aposentado. E mesmo que decida voltar, não vai ser para enfrentar o Charles do Bronx. Aí sobra o Dan Hooker vindo de derrota, Paul Felder está aposentado, o Al Iaquinta provavelmente também, né? Virou corretor de imóveis. Depois o Carlos Diego Ferreira, o Kevin Lee que foi finalizado pelo Charles e o Makachev. Ou seja, na teoria são viáveis o CDF, Hooker, o Al Iaquinta talvez e o Makachev. Desses, só o Diego Ferreira e o Makachev vêm de vitórias. Aliás, os dois têm 6 seguidas, fases igualmente exuberantes. Só que Makachev ainda é o melhor custo-benefício, porque ele bota o Charles num dos maiores cards do ano, né? A Habib vs Gates é uma luta extremamente aguardada. E o russo, não sei se vocês notaram, tem 2.2 milhões de seguidores só no Instagram, exatamente pela simbiose com o Habib. Isso é quase 10 vezes mais atenção que tem o Charles e 100 vezes mais do que o Diego Ferreira. Então, nesse exato momento, o adversário com mais notoriedade que o Charles pode arranjar se chama Islam Makachev. E também não faz nenhum sentido o pessoal que está reclamando. Ah, Renato, mas o russo é muito duro. Meu amigo, entenda que o Charles chegou num ponto que daqui pra frente é só psicopata. Ferguson e Poirier, lutas que seriam muito celebradas pelo fã brasileiro, são menos duros do que o Makachev? É bucha de canhão pra todo lado. Sobre o encaixe técnico, lembro que uma das últimas entrevistas do seu Abdurmanap no Magomedov foi pro canal russo RT Sports. E lá o comandante da tropa dizia que um dos motivos pelo qual o Habib deve se aposentar mais cedo é pra abrir espaço pro Makachev, que seria o próximo campeão da equipe. Inclusive, tem gente ali bem próxima que vê o Makachev, que é entre 3 e 4 anos mais jovem, como a evolução do Habib. Considerem também que na última rodada ele anulou completamente um cara que é mais condecorado do que o Charles no Jiu-Jitsu, o Davi Ramos, campeão do ADCC. Mas sendo bem franco, não acho esse um dos piores casamentos para o brasileiro, que um, é maior. Dois, Makachev tem um jogo muito parecido com o do Habib, que é de pressão, queda e ground and pound. Charles, com braços compridos, tem guilhotinas e triângulos de mão excelentes para presentear esse perfil, sem contar na guarda ativa. E como a trocação não é o ponto mais forte do russo e o brasileiro evoluiu muito no setor, talvez o Charles leve vantagem em pé. O duelo é de fato complicadíssimo e nem estranharia se o Slam pintasse como favorito nas casas de apostas. Mas por causa da trocação, acho que Tony Ferguson e Dustin Poirier seriam em caixas piores. E se por um lado a vitória sobre o Makachev não vai render tarot shot, por outro, além dele não ter opções muito melhores, se ele vence bem num card tão grande, fica impossível não botá-lo na cara do gol na rodada seguinte. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa possibilidade bem forte aí de Slam Makachev contra Charles do Bronx? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o retorno de Luke Rockhold, que já tem alvo em mente e voltou cuspindo fogo. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.